Quando a gente vem aqui para o RQC, a gente já vem assim, arrastada, né? A gente já vem quebrada, toda despedaçada. No momento que a gente fala assim, eu não aguento mais, eu preciso de socorro, eu preciso de juntar essas pecinhas, de interagir, saber quem sou eu de verdade. Então, o meu maior motivo de chegar até aqui do RQC foi justamente dores, sofrimento, tristeza e depressão profunda. E foi tão interessante, quando a gente vai buscando, buscando, a gente chega e fala assim, será que vai dar certo? Será que é aqui mesmo? Então, a gente vem ter com uma crença que muitas pessoas, hoje eu posso dizer que eu atendo pessoas e ela fala, ai, tomara que dê certo, ai, tomara que dê certo. Então, a gente acaba até se identificando, né? E foi justamente o momento que eu entrei no RQC, quando eu vi o professor falando da reprogramação quântica, elevando o nosso nível de consciência. E é tão interessante que hoje eu estava pegando um material antigo e eu achei uma escala de consciência, né? De uma professora, que ela falando e eu escrevia, fazia aquele triângulozinho, né? Não tinha o cubozinho, né? O funilzinho, eu fiz o funilzinho e eu escrevi um por um. E hoje eu olhei aquilo lá e falei, nossa, é isso aqui, gente. Então, quer dizer, o chamado já estava lá atrás. Já estava lá atrás a minha caminhada. Só que eu não tinha enxergado. Por quê? Porque eu estava vibrando no medo. Eu estava vibrando na vergonha. Eu estava vibrando na tristeza, no sofrimento, na depressão. Só nas coisas ruins. Você está entendendo? E aí, com o professor Alas e a doutora Everine desenvolveram essa técnica. E hoje eu posso dizer que quando eu acessei, comecei indo devagarinho, fazendo o tratamento, fazendo a auto-aplicação, essa troca, esse conhecimento, meu, aquilo falou, é exatamente aqui. É aqui que nós precisamos fazer acontecer e ajudar as outras pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está com nível de consciência elevado, a gente leva com sabedoria. A gente começa a observar nossos gatilhos. O que essa informação aqui quer nos dizer, quer nos mostrar? É algo que nós precisamos curar todos os dias, né? E hoje eu posso dizer, com o trabalho que nós vemos desenvolvendo, com certeza é outro patamar.